As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar um texto do livro Há Flores no Caminho, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O nome do texto é Jesus e Maternidade. Vamos então a ele. Relâmpago fulgurante em noite escura, a palavra do mestre cindia a noite demorada que tombava sobre Israel desde há cinco séculos. O eco da mensagem doce e enérgica se espraiava desde as planuras do ex-drelon até os altiplanos do irmão. Aqueles que escutavam o verbo renovavam-se e a nobre cantilena das suas palavras prosseguia repercutindo no ádito das almas, sendo transferida de boca a ouvido, assinalando o início da comunicação elevada pelo impregnar do amor. Aqueles dias, aquelas circunstâncias jamais se fariam repetir e o conteúdo das suas palavras nunca mais seria ouvido da forma como foi enunciado e vivido. A multidão já se houvera dispersado, permanecendo as estrelas coruscantes pontilhando o velário da noite com os seus focos reluzentes. Sopravam as brisas trazidas pelas aragens do mar, amenizando a paisagem do dia que fora ardente. As criaturas atendidas que haviam encontrado a diretriz trouxeram novos candidatos ao amigo divino, que não cessava de socorrê-los. Após a estafante jornada das horas passadas, o rabi afastou-se para uma parte solitária da praia e mergulhou em profundo cismar. O silêncio, que se fazia interrompido pelas onomatopeias da natureza, tornara-se moldura viva, na qual a figura do mestre se destacava, irradiando diamantina claridade. Pois então, vemos aqui, né? Era mais um dia de trabalho em que Jesus havia se dedicado a todas aquelas pessoas que sempre o estavam buscando. Ele havia atendido aqueles que já o conheciam e também a outras pessoas que aqueles que já haviam recebido o seu socorro, haviam levado também. Ou seja, cada vez mais a multidão de pessoas a serem atendidas aumentava. E o dia havia sido, com certeza, bastante cansativo para o mestre. E após todo o trabalho, ele havia se retirado para um canto, um canto da praia, uma região mais solitária, onde ele então começou a meditar e a entrar em comunhão com Deus, muito provavelmente. Então, ele estava nesse silêncio da noite, as estrelas cintilando, um ambiente de muita paz e tranquilidade, lá na praia do Mar da Galiléia, quando tudo que se passou. Silvia, muito bonito esse texto que você acabou de iniciar, de Amélia Rodrigues, Jesus e Maternidade, que é o nome dele. E a poetisa do Evangelho vai nos narrando o que se passava naquela região, que era a Galiléia, naquele momento em que os judeus esperavam tanto pelos Messias. Jesus era, de fato, foi o Messias prometido. Os judeus esperavam durante quase cinco séculos, como ela narra aqui, logo no início, numa noite muito demorada. Ele chegar para poder ser essa luz de esperança. O último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. E depois de Malaquias, antes de Jesus, só veio o seu precursor, que foi João Batista, para anunciar a sua chegada. Mas o tempo foram quase cinco séculos, exatamente como a poetisa está nos relatando aqui nesse texto. Mas, mais do que interessante nesse início do texto, é a gente perceber que essa Galiléia, que o Tiberias e o mar ali, que eles utilizavam todos os dias, o mar da Galiléia, o Tiberias, o grande lago, é que o que se passou por ali. É uma verdadeira revolução do ponto de vista moral, porque todos os acontecimentos, os acontecimentos mais importantes da vida do Mestre, com aquelas pessoas, a implantação da Boa Nova surge exatamente nessa região, nessa área, próximo àquele lago, próximo àquelas cidades, próximo àquelas pessoas que ali se encontravam. Eu acho que a gente vai ter uma grande surpresa até o final dele, com outras observações desse lindo texto da nossa poetisa Mélia Rodrigues. Sem dúvida, Cosme, vamos continuar então a nossa leitura. Sem que fosse percebida, uma mulher acercou-se de Jesus e, após fazer-se notar por ele, desculpou-se da imprudência de perturbá-lo. Sem mais delongas, o interrogou. Sei que tu vens de Deus e posso perceber-te a grandeza que me fascina e emociona. Tenho sede de amor e me encontro corroída pela vérmina da animalidade. Tenho amado e não logrei a honra de fruir o amor. A vida, desde há muitos anos em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que venho procurando. A paz, que parece fugir de mim onde quer que eu me encontre. O que fazer, senhor, para viver a felicidade? Havia na voz da estranha notas características de melancolia e de sofrimento demorado, que as palavras não conseguiam exteriorizar. Olha só que tristeza, né? Vemos esta mulher que viveu há mais de dois mil anos e que se sentia triste, solitária, oprimida. Interessante que nos dias de hoje ainda encontramos várias companheiras de caminhada nossa, né? É vivendo a mesma situação, porque a opressão que a mulher sempre sofreu ainda hoje pode ser verificada em alguns segmentos da sociedade, em alguns países, em alguns mais do que em outros, mas isso é uma coisa que não deixou, infelizmente, de existir até hoje. E eu posso imaginar a angústia dessa mulher que, pelo horário que ela foi procurar Jesus, né? Pela forma como ela se expôs, devia ser alguém que estava muito só, sem amparo, se sentindo muito triste e infeliz. E como ela sabia, né? Como já era meio que conhecido das mulheres a forma doce, amorosa, respeitosa que Jesus tratava as mulheres, o que era uma raridade naquela época, né? Porque as mulheres eram extremamente, digamos assim, desconsideradas, ela teve a coragem, então, de procurar o mestre e ela afirma, categoricamente, tu vens de Deus e posso perceber-te a grandeza que me fascina e me emociona. Ela tinha certeza de quem era Jesus e, por isso, ela se encorajou a chegar até o mestre e expor a sua dor, a sua tristeza, né? A sua angústia. Ela diz que buscava há muitos anos o amor, mas que ainda não havia logrado, né? Conseguir esse sentimento, né? E ela buscava também a paz, a paz interior que ela também não havia conseguido. E aí, então, ela faz a questão ao mestre, né? O que fazer, senhor, para viver a felicidade? Muito corajosa essa mulher, Silvio, do texto, porque naquela sociedade judaica, a mulher era igualada, equiparada à criança e ao escravo. Não havia nenhum tipo de respeito pelo sexo feminino. E não era só na sociedade judaica, né? No Oriente, de uma forma geral, né? A participação da mulher, né? Na vida pública, para fazer as coisas, não era uma coisa aceitável. Para que a gente tenha uma ideia, era vergonhoso se dirigir a palavras mulheres quando elas estavam nos espaços públicos, né? Na rua, cumprimentá-las, né? E havia até determinação dos rabinos, né? Que sugeria que os homens não falassem com as mulheres e mesmo as esposas falassem pouco com elas. A gente vê a situação do sexo feminino naquela sociedade judaica. E essa irmã fazendo essa colocação para o mestre, e o mestre aceitando para conversar com ela, ele estava rompendo com tradições que incomodavam muitas pessoas, por incrível que pareça. Isso mesmo, Cosme. Vocês estão ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje fazendo uma análise do texto Jesus e Maternidade, do livro Há Flores no Caminho, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, continuar a nossa leitura. O mestre relanciou o olhar transparente pela paisagem aureolada de paz e indagou-lhe por sua vez. Que vez em derredor? Examina a terra, arrebentando-se em flores, frutos e verdor, o rio cantante enriquecendo as margens de vida, o humor discreto renovando o subsolo e os aços fulgurando ao longe. Em tudo, a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. O que parece caos transforma-se em bênçãos. O que aparenta transtorno se converte em paz, porque em tudo vige a sabedoria do Criador. Não relacione-se dores nem apresente-se mágoas. Levanta o olhar para cima e avança para o futuro. A criatura, surpreendida pela resposta amorosa, volveu à interrogação. Compreendo, sim, a grandeza da divina criação. Não obstante, delinquí. E do meu delito nasceu-me um filho que no momento constitui meu motivo de inquietação e desespero. Vejamos aqui como Jesus responde a essa mulher tão sofrida e amargurada quando ela lhe pergunta. A primeira coisa que ele faz, olha ao redor. O que você está vendo? Olha a terra arrebentando de flores, de frutos, de verdor. O rio passando, enriquecendo as margens de vida, naturalmente, irrigando toda a região onde poderiam ser plantadas os alimentos e tudo mais. Então, ele vai apontando um a um o que a natureza estava nos dando. A natureza, efetivamente, nos traz muitas lições. Basta que a gente olhe. Basta olhar e que nós observamos sempre a natureza. Nós vemos, de repente, a árvore, que é muitas vezes atacada quando o homem busca retirar seus frutos e ela não se nega a oferecer o fruto. E aquele fruto que foi arrancado, ela vai oferecer de novo, sempre se renovando, sempre oferecendo, quase que meio que oferecendo a outra face, né? Fazendo aqui uma analogia com o que Jesus nos recomendava. E aí ele vem, Jesus vem e continua colocando para ela isso, né? E ele fala, Eu acho que nós podemos transferir esta frase de Jesus para os dias atuais, né? As pessoas estão muito preocupadas, com muito medo, com muita angústia em seus corações, né? Em virtude da pandemia que nós estamos vivenciando no momento, mas nós precisamos ter confiança em Deus. Nós precisamos estar certos que tudo acontece sobre a supervisão de nosso Pai Maior. Não tenhamos que nos preocupar, temos que fazer a nossa parte, mas com a certeza absoluta de que Deus está no comando, que nada ocorre sem a sua permissão e que Ele está fazendo o que é melhor para todos nós, não é? Tenhamos fé, tenhamos confiança, tenhamos serenidade, que nós atravessaremos esse momento complicado de uma maneira muito mais tranquila, né? Muito mais serena e confiante na bondade do Pai. Outro ponto muito interessante que é abordado aqui por Jesus é que a mulher vem e fala que compreende a grandeza da divina criação. No entanto, ela diz que errou. Ela diz que errou e que desse erro nasceu um filho, né? Que constitui para ela hoje motivo de inquietação e desespero. Então a preocupação dela tem mais um ponto a ser analisado. Diz ela, né? Que errou e que dela nasceu um filho. Vejamos o que Jesus nos dirá a respeito disso. Perfeitamente, Silvia. E a pergunta dela, que ficou na última colocação que você fez, que falava sobre a felicidade, que ela perguntava para Jesus o que fazer para alcançar essa felicidade, é algo realmente que nos incomoda até os dias atuais. Felicidade é algo que a humanidade vive buscando. E Jesus agora, na parte desse texto que você comenta, ele vai mostrando para ela que a natureza nos traz, assim, grandes respostas. Respostas que estão nas nossas vistas e muitas das vezes a gente não percebe. E eu falo mais ainda em relação à própria questão de estudo. Porque o entendimento das colocações da vida, da nossa felicidade, está baseado na orientação dele, no seu evangelho de luz e de amor. Mas para facilitar mais isso ainda, nós temos uma codificação hoje, para os nossos dias, que é maravilhosa nesse sentido. Para nós podermos estudarmos um pouco mais, olharmos, refletirmos aquelas informações que constituem essa obra magnífica da nossa doutrina. No livro dos Espíritos, na quarta parte, que chama-se das esperanças e consolações, Allan Kardec trabalha o tempo inteiro essas questões de felicidade. O que nós devemos fazer para ser felizes, onde está a nossa felicidade, o que nós devemos esperar do futuro. E então, Jesus ratificava para ela um ponto de vista no sentido de mostrar para ela que as respostas estão muito próximas a nós. Basta a gente perceber. E agora, quando ela, no final do diálogo com o Mestre, ela coloca a questão que está incomodando demais, porque ela acha que, apesar de compreender a grandeza divina, ela se acha delinquente, e que o nascimento de um filho, de uma criança, é um motivo maior de sua preocupação, com certeza o Mestre Celso vai lhe dar uma orientação muito bem colocada para ela poder entender exatamente o que isso significa. Isto mesmo, Cosmo. Vamos ver então o que Jesus lhe disse, né? Sem permitir-lhe alongar-se, o Senhor prosseguiu imperturbável. A mulher é sempre mãe. A relva que cresce sob os escombros oculta as suas deformidades e disfarça as suas imperfeições, modificando a erma expressão dos destroços. Abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do pai honrando a vida, um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela engastada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Enquanto houver crianças e mães na Terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Não há filho do pecado nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida à vida. Esquece as circunstâncias da chegada do querubim que bate à porta do sentimento e levanta-te com ele, avançando no rumo do infinito dos astros. Que maravilha o que Jesus disse para essa mulher tão sofrida, que se achava em erro porque havia tido um filho, muito provavelmente um filho fora do casamento. Imagina a situação dela naquela sociedade da época tão machista, tão difícil de ser vivida pelas mulheres. E aí Jesus vem e fala para ela que a mulher é sempre mãe e que a maternidade é abençoada. É uma dádiva do pai amoroso e bom. E aí ele comenta que um filho, em qualquer circunstância, é uma oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. E fala mais ainda que enquanto houver crianças e mães na Terra, o amor divino, ou seja, o amor de Deus, estará cantando esperanças para nós. Estará cantando esperanças para a humanidade. E fala mais ainda que não há filho do pecado nem do delito, porque todos eles são dádivas da vida, ou seja, do pai maior à vida. Olha que coisa maravilhosa, né? Então é muito bonito isso. Não existe, quando Jesus coloca que não existe filho do pecado, existe o filho, né? Existe o fruto, existe mais um filho que Deus nos entrega para que nós cuidemos dele, para que nós encaminhemos. Mais um espírito que reencarna por nosso intermédio, para que nós possamos orientá-lo, encaminhá-lo, para que ele possa retornar ao plano espiritual quando chegar a sua hora, né? Melhor, mais evoluído do que aqui chegou. Isso é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade dos pais, é a responsabilidade das mães, sobretudo. Porque a mulher é aquele veículo por meio do qual o espírito renasce. Então é muito, muito interessante essa colocação aqui de Jesus, quando ele afirma não há filho do pecado nem do delito. Isso é muito bom nós pensarmos, né? Muitas mulheres que de repente trazem filhos ao mundo sozinhas, sem um companheiro amoroso ao seu lado, para lhe dar apoio, compreensão, ajudá-la na criação dos filhos, e até mesmo mulheres que têm seus filhos e que depois são abandonados por seus companheiros. Essas palavras de Jesus nos dão muito ânimo, né? Para prosseguir no trabalho, para seguir em frente, como ele diz, olha para frente e caminha, né? Caminha em rumo ao infinito dos aços. Lindíssima essa lição do Mestre Jesus. Com certeza, Silvia. A colocação de Jesus para a mulher foi realmente arrebatadora, né? Para ela tirar qualquer pensamento incorreto que ela tinha no conceito de equívoco, por ter um filho, por ser mulher, por estar infeliz. E aqui basta também muito para todos nós, né? De uma maneira geral, nós que somos pais, para poder puxarmos a responsabilidade. E a mãe, que é essa dádiva, né? De gerar uma vida, gerar um filho, isso realmente não tem comparação, como o Mego Rabir acabou de relatar para a nossa irmã. Muito bem colocado, Cosme. Vamos então concluir a leitura e análise desse lindo texto de Amélia Rodrigues. Uma imensa serenidade vestia a natureza. A mulher, mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre a visão nublada de lágrimas e fundiu-se na luminosidade que deles fluía, dúlcida e pura. Levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. Não saberia dizer se o ouviu falar ou se o escutou na acústica da alma. Vai, filha, e ama. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo, porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança da felicidade jamais se fanará. do longe do tempo, ecoariam os conceitos do filho de Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade por todo o sempre. Com efeito, né? A maternidade é a mais elevada concessão de nosso pai, que demonstra que o mal jamais vai triunfar no mundo, enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, e enquanto houver aquele sentimento de mãe, aquele sentimento maternal que nos envolve a todos, que nos envolve como um manto de amor e de luz, nos aconchegando, nos fazendo sentir que não estamos sós, a felicidade, a esperança de dias melhores sempre vai existir. como ele fala aqui, o amor ateará o fogo purificador e a esperança da felicidade jamais fanará, ou seja, jamais vai deixar de existir. Exatamente isso. Nós temos o amor de mãe que nos aconchega sempre. E Jesus coloca muito bem isso aqui. Enquanto houver sentimento maternal, nós teremos sempre a esperança de obter a felicidade. E aí Amélia conclui dizendo que no longe dos tempos, esses conceitos de Jesus, do filho de Maria, que é a mãe por excelência, iriam sustentar a mulher no ministério da maternidade para sempre. Muito, muito linda essa colocação de Jesus e de nossa querida Amélia Rodrigues. Nós do Programa Jesus Sempre aproveitamos a oportunidade para desejar a todos um feliz Dia das Mães. Exatamente, Silvia. Nós desejamos aqui do Programa Jesus Sempre um feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil, do mundo, para todas as pessoas que têm essa oportunidade de ser mãe e a família como um todo. Feliz Dia das Mães. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. também pelo Youtube e pelo Facebook na página do Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o Programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.